Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Místico Zen, meu nome é Denis Viático. No dia 27 de julho eu acordei, penso que foi uma terça-feira, uma terça ou quarta-feira, eu acordei com um monte de mensagens na minha cabeça e eu pensei, essas mensagens elas são para o pessoal do canal Místico Zen, o pessoal das lives, porque a gente estava numa altura em que a gente estava fazendo, eu e a minha esposa, a Camila, a gente estava fazendo muitas lives aqui direto e ouvindo muitas coisas das pessoas nas lives, através dos comentários, não ouvindo, mas lendo muitas coisas, muitas mensagens, enfim, que fez eu pensar numa série de situações. E o que aconteceu? Eu acordei no dia 27 com essas mensagens e eu falei assim, eu tenho que gravar um vídeo para essas pessoas e o que eu fiz? Eu não gravei o vídeo, a gente montou aqui o estúdio, eu e a Camila, a gente montou o estúdio e a gente fez uma live onde eu peguei as minhas cartas de oráculos, depois se você quiser procura aí por essa live do dia 27 de julho, porque muitas pessoas disseram que aquilo foi mesmo um soco no estômago, uma coisa que precisava, a maior parte das pessoas agradeceu e disse que precisava ouvir aqui naquele momento. Enfim, desta vez, pessoal, aconteceu a mesma coisa, só que ontem, dia 1 de outubro, aconteceu exatamente a mesma coisa, eu acordei com esse pensamento e eu passei boa parte do dia, eu já acordei um pouco mais tarde e passei boa parte do dia, eu vou escrever, eu vou escrever, eu falei, eu não vou usar as cartas, eu não vou gravar vídeo, eu vou escrever. E eu escrevi uma série de pensamentos aqui, pessoal, que tem a ver com vocês, tem a ver com vocês, eu tenho certeza que esta mensagem ou estas mensagens que eu canalizei tem a ver com vocês. Eu, na verdade, escrevi um monte de coisas soltas e depois eu organizei porque eu quero partilhar, eu quero e preciso partilhar esta mensagem que eu canalizei para vocês, porque isto é para vocês. Tudo bem? Então eu vou passar a ler a mensagem. Dia 1 de outubro de 2021. Muitos de vocês estão passando por uma espécie de morte do ego. Morte do ego. Sinto uma energia muito forte de despertar espiritual, alguns dando os primeiros passos na espiritualidade, outros entrando num estado mais avançado, com maior interesse em se autoconhecer. Vejo que estão aprendendo a lidar melhor com as próprias emoções, fazendo um trabalho interno de crescimento pessoal e espiritual. Vocês estão abrindo uma janela para uma nova vida, onde irão conseguir reescrever a própria vida e manifestar tudo o que desejarem. O impossível já não parece tão impossível, porque muitas crenças limitativas estão desaparecendo, ou você está se libertando de muitas crenças que limitavam a sua vida. De uma certa forma, cada um de vocês está encontrando aquela peça que faltava para dar os primeiros passos na direção de uma vida melhor. Me sinto muito feliz em notar em vocês uma mudança de mentalidade, um melhor estado mental que está ajudando cada um de vocês a se aceitar mais e a se amar mais. Então tem uma mudança de mentalidade aí, pessoal. Eu acho que esta foi a primeira coisa que eu senti quando eu comecei a escrever isto. E isto é muito positivo. Tudo começa na sua mentalidade. Vocês já estão cansados de serem vítimas das circunstâncias, cansados de pensar negativo ou de pessoas negativas. E esta nova atitude interna me diz que algo importante está a caminho. Algo importante está a caminho. Gravem isso, pessoal. Gravem isso aí no subconsciente. Vejo melhorias na sua carreira, na carreira de todos vocês, na sua carreira, na sua vida amorosa, na parte financeira e na saúde. As peças começam a se encaixar e o seu senso de merecimento, outra coisa que me chamou a atenção ontem, quando eu estava canalizando, foi justamente isso. Seu senso de merecimento está mais forte do que nunca. Você merece o melhor. Estou sempre dizendo isso aqui nos vídeos. Infelizmente, muitas pessoas colocam em questão o próprio merecimento. Será que eu mereço ter uma vida melhor? Será que eu mereço ter um amor verdadeiro? Será que eu mereço ter uma família? Será que eu mereço, enfim, ter prosperidade? E eu sinto isso, que o senso de merecimento está mais forte do que nunca em muitos de vocês. Isto é muito importante. Continuando, muitos de vocês estão se curando do passado, eliminando padrões negativos e se preparando para tomar grandes decisões. Eu vejo grandes decisões aqui, pessoal. Grandes decisões. Em relação... Grandes decisões em relação às amizades, principalmente, aos relacionamentos. Quando eu falo amizades, qualquer tipo de conexão, né, pessoal? Porque parece que agora todo mundo é amigo, né? Qualquer tipo de ligação. Eu acho que... Vêm aí grandes decisões que alguns de vocês vão fazer em relação às ligações que vocês têm ou às amizades, relacionamentos em geral, mas relacionamentos amorosos também, carreira e... Grandes decisões até em relação ao lugar onde vocês vivem, onde vocês moram, o lar, a cidade onde vocês moram, o país onde vocês vivem, ok? Para algum de vocês, isso também está em cima da mesa. Algo importante está a caminho. Gravem isto. Já está terminando, pessoal. Último pedacinho aqui, meia folha. Você conseguirá manifestar uma grande mudança na sua vida. Um novo capítulo. Mantenha viva a sua fé e acredite em você. Concentre-se naquilo que você quer. Apenas nisso. Às vezes a gente passa o tempo, boa parte do tempo pensando naquilo que a gente não quer, né? E quando a gente está com essa abertura, porque assim, pessoal, tem um portal de abertura aqui, um portal onde eu sinto que muitos de vocês vão conseguir manifestar o que quiser. Só que às vezes a gente manifesta algo que não é exatamente aquilo que a gente quer, porque a gente está pensando naquilo que a gente não quer, está pensando em coisas negativas, ok? Então, concentre-se naquilo que você quer apenas nisso. Foque a sua mente nua agora. Liberte-se de apegos e comece a escrever uma nova história para você. Então, gente, olha, canalizei esta mensagem ontem, no dia 1 de outubro de 2021. Talvez você esteja vendo este vídeo já no futuro, não é? Não importa a altura em que você estiver assistindo, ouvindo esta mensagem, esta mensagem eu sei que tem coisas aqui que são para você, porque eu, quando eu acordei, eu estava mesmo incomodado. Eu preciso, eu só pensava isso, eu preciso gravar um vídeo. E depois eu falei assim, Vênia, você não vai gravar vídeo, você não vai pegar em carta, você vai escrever. E eu vou, de tempos em tempos, eu vou estar partilhando com vocês mensagens canalizadas, para vocês, ok, pessoal? Então, de tempos em tempos, a gente vai ter essas leituras aqui. Eu desejo o melhor da vida, do fundo do meu coração, o melhor da vida para cada um de vocês, que a vida traga o melhor que houver, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.